Olá pessoal, bem vindos a mais um dia de trabalho aqui na horta do agronócio e hoje vou começar regando nossa horta. Tá frio essa quinta-feira fria, vou regar umas partes lá do fundo que a gente não regou ontem. O pessoal estava falando aí que a ponta do canteiro não está sendo regada Marcos e tal. Realmente tem umas que não, por isso agora estou fazendo um revezamento sempre usando no máximo 6 as pressores para regar essa parte da frente da roça e 5 para regar o fundo da roça. Assim a água vai com mais força e chega nos cantos dos canteiros também, tá bom? Vamos regar aqui o nosso alface, tanto essa crespa aqui quanto aquela que está maior já e a americana e escarola lá no fundo. Vou regar tudo agora de manhã. Se Deus quiser meia-tarde, vamos regar o ré. Você mostrou ali Matheus a couve? Aqui na nossa roça nós temos duas bombas. Uma é essa daqui ó, que é a bomba que puxa a água do poço. Aí para eu ligar ela eu chego, abro aqui o mangote dela né, e encho de água. Esperar encher um pouquinho eu vou ali e ligo a bomba. Aqui ó, tenho os canos que vêm do poço e joga para dentro do tanque que eu tenho aqui ó. Dá uma olhada aqui no meu tanque. Mostra o tanque aqui Matheus. Aqui ó, esse é o nosso tanque. Tá um pouco vazio por causa de ontem, depois que eu reguei eu não enchi então, agora vou colocar ele para encher e vou regar. ali tá o meu mangote da bomba grande ó. Eu vou lá para mostrar para vocês. Aqui ó, essa daqui é a nossa bomba de 10 cavalos. É ela que rega a nossa horta toda aqui. Então, vamos ligar ela né. Então, vamos ligar essa bomba do poço do artesiano. Vamos lá. Aqui eu tenho duas saídas, uma com a mangueira que eu uso para lavar minhas verduras, um monte de coisa aí e inclusive encher o mangote da bomba aqui, faz a irrigação na chácara e às vezes deixa ela cair aqui para encher o poço também. Tem uma saídinha aqui. Agora vamos encher esse mangote aqui. A água cai aqui para encher esse mangote aqui. Ela não precisa forçar tanto para puxar a água de lá. Ele encher e ela já puxa de uma vez. Vem aqui, dou uma chacoalhada nele para a água. Vim para dentro dele. Prontinho. Encher o mangote. Fecho aqui a minha mão. E nele com a minha mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Bateu saído. Bateu saído. Bateu saído. Bateu saído. Como vocês puderam ver, pessoal, é assim que eu rego a minha horta. Hoje, foi aquela parte lá do fundo. Ontem, aqui na frente. Mais tarde, vai ser o fundão lá onde tem a cenoura. E aí eu vou fazer esses revezamentos. Como sempre, a parte do fundo. 5, as pressoras. A parte da frente, 6. Valeu. Sigam nossas redes sociais. Arroba, abre o nosso. Tamo junto sempre, hein. Arroba, abre o nosso. 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 Legenda Adriana Zanotto